A UFSM começa a planejar o seu quarto plano de desenvolvimento institucional, o PDI. O documento estabelecerá as metas e rumos da instituição para os próximos 10 anos, de 2016 a 2026. Mas você sabe como participar desse processo? As contribuições da comunidade universitária são fundamentais. A UFSM está organizando reuniões setorais nas unidades de ensino para debater sete eixos temáticos que envolvem a internacionalização, educação inovadora, transformadora e com excelência acadêmica, inclusão social, desenvolvimento local, regional e nacional e gestão ambiental. Uma das etapas da elaboração do PDI é visitar os centros. Com todos os gestores desse centro, chefes de departamento, coordenadores de curso, técnicos administrativos, e nossa ideia também não só ouvir os centros de ensino, mas também ouvir a comunidade externa, ouvir os alunos, por isso também nós temos uma reunião junto com os representantes dos alunos aqui da universidade. Essa é uma etapa. A outra etapa é o diagnóstico, que já está sendo elaborado desde o ano passado, então, com informações da universidade, mostrando a real situação da universidade hoje, questão orçamentária, questão de gestão de pessoas, a questão da gestão pública em si. Então, há um certo nível de informação que exige, que é importante para a gente elaborar esse planejamento. Que daí, obviamente, diagnóstico, visitas aos centros, o formulário eletrônico que está disponível no site, através do CEAP dos nossos servidores e alunos, matrícula dos alunos. E a próxima etapa, então, seria as comissões temáticas, que vão discutir as políticas institucionais levantadas nos centros e levantadas pelo diagnóstico, para elaborar, finalmente, o PDI. Extremamente importante que a comunidade seja ouvida. Nós temos outros mecanismos em que a gente consegue ouvir a comunidade. Nós temos um processo de autoavaliação institucional, que foi feito há dois anos atrás e vai ser refeito este ano, onde a comunidade pode participar e tem participado através do preenchimento de formulários. Outro ponto que é importante a comunidade entender, que é a participação nos conselhos de departamento, conselhos dos centros, conselho universitário, são ambientes onde nós obtemos informação. É difícil a gente ouvir cada pessoa na sua particularidade. Então, esses mecanismos que existem na universidade estão sendo usados e devem continuar sendo usados. Até o final do ano, nós precisamos ter esse documento constituído. Até mesmo porque nós temos um PDI em vigência que finaliza e nós não podemos ter um tempo sem planejamento. Então, a gente pensa na construção de grandes políticas institucionais, até mesmo porque o PDI não é uma ferramenta da gestão em si, é da universidade. E, a partir do momento que eu construo de uma forma mais participativa, eu consigo atender um prazo de dez anos. Prever e antecipar o futuro, organizar a instituição de maneira mais planejada, para que cada ação particular tenha sentido sobre o coletivo, determinar onde a universidade quer chegar e estar daqui a dez anos. Essas são algumas das possibilidades do PDI. Participe e acompanhe a agenda de reuniões no site ufcm.br.pdi. E aí Obrigado.